Fórmula 1 2018, oferecimento Renault, tecnologia testada nas pistas, aprovada nas ruas. Tim, acompanhe seu plano no meu Tim. Nivea Sun, proteção com tecnologia anti-manchas pós-lavagem. NET, a banda larga mais rápida na sua casa. Itaipava, a cerveja 100% verão. E Santander, quer empreender com a gente hoje? O inglês Lewis Hamilton venceu ontem o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Reginaldo Leme. Das 72 vitórias que tem na carreira, poucas caíram no colo de Hamilton como a deste domingo. O inglês da Mercedes teve problemas com os pneus durante toda a corrida e chegou a duvidar até da estratégia da equipe. Mas a solução para o pentacampeão foi a mesma que o ajudou a vencer o campeonato. A paciência. Quando já tinha perdido a liderança para Max Verstappen, Hamilton apenas manteve a calma e viu de camarote o piloto da RBR se envolver num acidente polêmico com Esteban Ocon da Força Índia. Até então, Verstappen vinha desfilando seu estilo arrojado e levantando a arquibancada de Interlagos. Ocon era retardatário, mas tinha pneus novos e estava mais rápido do que Max. No fim das contas, Ocon acabou punido em 10 segundos pela manobra e Verstappen, pela agressão no paddock, terá que prestar serviços comunitários. Mas afinal, por que Max quis disputar a curva? Era só deixar o retardatário passar e o caminho da vitória seguiria livre. A resposta vem ainda da Fórmula 3, quando Ocon e Verstappen já eram rivais. A lição que fica é que existe uma grande diferença entre um pentacampeão e um piloto de muito talento que ainda não aprendeu a medir suas reações. Para este ano, não dá mais. Só resta um grande prêmio daqui a duas semanas em Abu Dhabi.